só salvinho rapaziada do mal esse vídeo hoje vou mostrar o cofre do motor do carro é esse carro tinha gnv ele era automático é se ouvir na foto algumas fotos antiga quem entende vão ver a parte do gnv esse carro foi tirado gnv foi tirado pelo automático a intenção dele sempre montar turbo é aí vou mostrar foi feita pintura do cofre do motor foi feito é troca de cabo de vela tem cabo de silicone pintura de barra estabilizada da barra de torço eu não sei lá naquela barra ali mas a barra que vai em cima ali esqueci tem muita coisa ali que foi feito no cofre do motor vocês vão colocar aí agora uma foto um vídeo do cofre do motor de antes vocês vão ver a pintura do cofre do motor a frente estava batida a frente dele não tá batido também torcida frente eles vão ver no vídeo quando isso vem para todos nós então quando isso vem para nós Música Música I just made it, I just made it, I just made it, when it comes to On every weekend, on every weekend, on every weekend I will hug, on every weekend, on every weekend, on every weekend And if I don't let myself go, let myself go